O portfólio é importante? É importante demais. Se você não estiver igual a ela, por exemplo, fazendo encomenda o tempo inteiro, sem tempo de fazer portfólio, você vai mostrando e vai anunciando e vai tirando foto do que você já está fazendo. Não deixa de alimentar as suas redes sociais. Se você estiver sem encomendas, você foca no seu portfólio. As minhas próprias clientes nos ajudam a montar. Exatamente isso. Cada encomenda que você pega, cada coisa que você está fazendo, você vai registrar. Você vai colocar a foto, você vai colocar a produção, você vai gravar um stories ali de você produzindo aquele material, fazendo. Um monte de balinha jogada, depois todas as balinhas prontas, embaladas, uma foto bonita. Então, é isso que você precisa, porque quanto mais você divulga, mais as redes sociais entregam o seu conteúdo gratuitamente. Porque você está movimentando ali. Então, o algoritmo das redes sociais está vendo que vocês estão produzindo. Eles estão vendo que você está ali trabalhando naquela rede social. Então, ele te ajuda. Então, quanto mais você faz, mais eles entregam para as pessoas. Porque vocês sabem que as nossas divulgações, as nossas publicidades gratuitas, né? Quando a gente não paga o Facebook para entregar o Instagram ou o YouTube para entregar uma publicidade nossa, eles entregam para menos de 5% dos nossos seguidores. Então, a entrega gratuita deles é muito baixa. Mas quanto mais você trabalha, mais eles entregam. Então, não deixa de movimentar. E quanto mais vocês entregam, mais gente nova vai chegando. Se a pessoa chega, uma pessoa nova chega no seu Instagram, no seu Facebook, ela chega lá. E para as moscas, vocês mesmos não entram em alguma rede social, em algum Instagram de alguém. Chega lá, não tem nada, não tem postagem, não tem nada. O que a gente faz? A gente não segue aquela pessoa. A gente já entra e sai. A gente não fica ali. Porque se ali não tem vídeo, se ali não tem foto, se ali não tem foto da pessoa, né? Da dona da página, se não tem nome, se não tem nada mostrando o produto daquela pessoa, a gente não fica ali. Porque ela não está entregando nenhum conteúdo de valor, não tem nada interessante ali. Então, a gente sai. Por isso que você precisa ter as suas redes sociais sempre movimentadas e preparada para receber os novos seguidores todos os dias. Porque quanto mais você entregar, mais pessoas novas vão chegar. E as pessoas novas que chegarem, vão chegar e ficar. Então, é isso que precisa ter, tá bom? Toda essa preparação.